Aprendemos muito através dos ensinamentos da memória do teatro. O teatro, como qualquer outra coisa, qualquer atividade humana, vem de um passado e vai para o futuro. Então é fundamental a memória. Nós teremos que ter a memória permanentemente presente para que você possa dar o próximo passo, um passo de responsabilidade. Obrigado.